Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sim, eu estou aqui com Demon's Souls, o primeiro jogo lançado para o poderoso Playstation 5, porque a gente tem se impressionado bastante com o jogo do Mamako, e eu gostaria de ver se ele é graficamente assim tão melhor do que o Demon's Souls. E a gente vai bater um papo justamente sobre isso no vídeo de hoje, beleza? Então peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, torne-se membro, caso você queira ajudar o canal, por apenas R$ 2,99. E sem mais delongas, vamos lá jogar um pouquinho do Demon's Souls do poderoso Playstation 5. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no início do Demon's Souls, que a gente zerou em live aqui no canal. Para a gente bater um papo, se o Playstation 5 é realmente tão fraco assim, ou se quando as empresas querem, elas conseguem fazer alguma coisa decente. Bom, a gente está jogando o jogo do Mamako. Eu estou jogando o jogo do Mamako no PC. Ou seja, os gráficos estão instalando lá tudo em 4K e tal, com tudo no máximo. E eu vi muita gente falando que o Playstation 5... Ah, o Playstation 5 é ruim e tal, porque o jogo do Mamako é pesado, mas o gráfico não condiz com o peso do jogo. Porque o Demon's Souls era um jogo muito bonito e o videogame tira de letra. E realmente eu lembro que o Demon's Souls era um jogo muito bonito, né? Quando a gente jogou, né? E essa foi a primeira impressão que a gente teve do Playstation 5. Eu lembro que o jogo era muito bonito. Eu até critiquei bastante o Demon's Souls, né? Porque eu achei que ele deveria... Ele deveria ter... Vamos ver ali como é que eu faço pra encher o meu sangue. Eu já nem lembro. O que é isso aqui? É, eu falei. Né? Então eu falei na época que ele era só um... Um remaster. É... Bobo. Ao invés de um remake, né? Por quê? Porque... Eu penso o seguinte, pô... Se os caras já tem tudo, já tem histórias, já tem cenários, como é que são e tal... Os caras só tem que copiar e refazer de novo, né? Pô, então eu esperava que os caras tivessem adicionado coisas novas no jogo. Uma delas, e eu reclamei bastante, foi na fase que tem... Que você tem que se esconder atrás de um... De um... Das paredes, né? Porque tem um dragão que fica te tacando fogo. E... Pô, eu falei assim, pô, não é possível, cara. Não é possível que os caras não poderiam botar um movimento de você se abaixar. Aí, nego, pô, caiu em cima de mim. Porra, se abaixar, isso é Souls, isso é Souls. Não precisa ter Stealth. Que coisa ridícula. Apertei o quadrado porque no macaco que bate ao quadrado. E o que aconteceu? Veio Elden Ring. Pouco tempo depois, com o quê? Com Stealth. Pô, então não custava nada, é... Ter feito algumas melhorias aqui. É lógico que o jogo, ele não é da... Da Bluepoint, né? Então, às vezes, a própria From Software falou, ó, não vai meter o dedo no nosso jogo, não. É... Vai ter que fazer o jogo igualzinho. Então, ok, né? Aquilo ali foram apenas adendos que eu fiz na... Na minha avaliação. Aquilo ali foi apenas a avaliação que eu fiz. Porque eu sempre acho que dá pra você fazer melhor. Poderiam ter botado vários mundos. Tem uns negocinhos lá no início... Que... Pô, dá pra ver... Que poderiam ter outros mundos ali. Vou cair aqui, meu filho. O que tem? Ele morre. Puta que o paral. Se eu não morrer no game, não é o Baltar, né? Vamos tentar dar uma corridinha até lá. Bom, vamos lá. Falando graficamente... Do... Do... Demon's Souls aqui. Cara, olha... É inegável que a resolução do jogo... É alta. Me parece um 1440p. 1440p. Ou se ele varia. Varia muito pouco. Mas você vê que os cenários, eles são muito detalhados. Ó, você consegue ver os detalhes nas rochas. Até nas rochas aqui de trás. Né? Você consegue ver detalhes lá naquela igreja lá em cima. Você consegue ver os detalhes no castelo. Né? Ele é um jogo que... Que, porra... Quando ele apareceu a primeira vez... Né? Na... Que a gente teve a oportunidade de falar... Pô, o PlayStation 5... Ele tem... Ele tem poder pra fazer coisas... Que são bacanas, né? Então... A gente pode ver... Jogos... Menores... E foi o que eu pensei, assim... Jogos menores... Que que eu quero dizer? Ah... Jogos que são mais ou menos... Fases fechadas... É... Corredores e tal... Com gráficos... Que... Sejam muito melhores do que o da geração passada, né? Com efeitos de física... Você vê a física desse jogo aqui... Ela é muito melhor que a do Alien Ring. Não tem nem comparação. Né? Movimento... Impacto... Tudo aqui é... Em relação a isso... É melhor do que no... 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 No Alien Ring. Pena que esse jogo aqui... Ele é um jogo... Eu achei fácil... É... Tudo bem que foi o primeiro Souls aí de muita gente... Então a galera achava... Muito difícil... Mas depois que eu embalei aqui... Depois que eu passei daquelas caveiras que ficam... Rodando lá no início de uma fase aí... Aí eu fui embora e matei vários inimigos de primeira... Inclusive o último inimigo eu matei de primeira... E eu achei... Simples... A forma de você... Que você pode encher o sangue, né? Que você simplesmente compra as paradinhas lá... E... E enche o sangue mais fácil... Do que você ficar procurando... Aquelas paradinhas de estros... Né? Então... Eu queria mais... A verdade era essa... Por isso que eu reclamei... Mas aí a gente vê... É aquela porra que... Que eu falo com vocês... Imagina... Se a FromSoft... Tivesse realmente afim... De trabalhar... Galera... Viu o impacto do cara... O cara caindo pro lado... Quando tomou uma porrada... Tem isso no Elden Ring... Talvez tenha... Mas nem é... Não é tão bem feito quanto... Aqui... Você vê que as texturas aqui... Do jogo... É... Não só dessa parte aqui... Né? Eu vou pedir pro diretor pegar outras partes aí do jogo... Porque... Eu achei que estaria tudo liberado... Aqui, né? Porque eu zerei... E... Mas... O jogo começou todo de novo... Eu não tenho acesso aos... Aos mundos e tal... Eu só tô mesmo com... O meu boneco... Então esse aqui é o... Temido New Game... Mas... Então... Tipo assim... Mesmo que você não sinta o peso do boneco... Como eu falo que... Que deveria sentir... Porra... Que armadura e tal... Ela é... Pesadona... O cara deveria se mover mais devagar... Isso não existe... Mas você sente que o boneco... Ele tem um peso... A mais do que no... No... Por exemplo... No Elden Ring e tal... Aí vamos lá... É... Tudo bem... Tudo bem... E o... Elden Ring... Ele já tava sendo desenvolvido... Né... Antes do lançamento do... Do... Do Play 5... Ok... Mas cara... Quantas vezes a gente já viu... Tudo bem que... Talvez a... Não tivesse... Alguma coisa assim... Mas... O jogo do macaco... É um jogo que começou a ser desenvolvido... Na Unreal... 4... E passou pra... Na Unreal 5... Né... O Final Fantasy VII Rebirth... Os caras começaram a desenvolver na Unreal 4... E disseram que faltou algumas coisas... Que tinha na Unreal 4... Que ainda não estavam bem implementadas na Unreal 5... Bom... Isso foi o que eles... Falaram... Agora... Imaginam vocês... Que o Elden Ring... Tivesse algo... Parecido com isso daqui... Ah... Botamos o Elden Ring... É mais bonito que o... Demon's Souls... Porra... Não é... Não é... Você vê... As texturas... A iluminação... Principalmente... E... Tudo bem... O... O Elden Ring é um jogo de mundo aberto... E acaba sendo... Um pouco mais pesado... Mas se aquele jogo fosse desenvolvido... Só pro Play 5... Né... Não tivesse que rodar no Play 4... Será que ele não seria melhor? Graficamente... Falando... Aqui... A gente... Vê o cuidado dos caras... Em fazer com que o jogo rode... Viu... Pô... É muito bem feito, cara... O peso das armas e tal... Né... Então se o jogo tivesse saído lá... Só pro Play 5... Será que ele não seria... Graficamente melhor? Play 5... PC... Xbox Series X... Né... Será que os caras... Não conseguiriam fazer... Alguma coisa mais atual? Como por exemplo... É isso aqui... Ao invés do... Do... Do Elden Ring... Que é bem... Bem ultrapassado... Bem ultrapassado... Olha a névoa... Né... Olha os detalhes no chão... Olha o reflexo... Né... Isso aqui... Ó... Não é Ray Tracing não, cara... Ó... Mas é melhor que o Ray Tracing... De muito jogo... Ali o cara... A água reagindo ao pé do cara... Aí a galera pode falar assim... Porra, Baltamar... Ninguém liga... Pra... Pra gráfico e tal... É... É... Essas... Essas paradas que você tá mostrando aí... São besteira... Porra... A física do boneco... O corpo do... A água reagindo... Ao cara pisando... Cara... Se não for... Graficamente... Mudanças gráficas... O que você espera de uma... Mudanças gráficas e na física... O que você espera de uma nova geração? Hoje em dia... Né... Aqui tem um jogo... E ele não tem uma resolução altíssima... É 1440p... Dá pra perceber que é 1440p... Dá pra perceber que é 1440p... Mas ele é tão detalhado... É tão detalhado... Olha o detalhe da fumaça... Olha o detalhe do fogo... Olha o fogo do Final Fantasy... Pra você ver como é que é feio... Né... E eu acho que é a primeira vez... Que eu tô jogando esse jogo aqui... Nessa TV OLED... Foda que esse boneco fica brilhando aqui também... É... Não dá nem pra mostrar os detalhes da... Da armadura do cara... Eu nem lembro porque que ele tá brilhando... Aqui não chega perto não... Mas também não dá pra girar, né... É... Mas... Pô... Eu lembro que as armaduras... Ah... Tem o modo foto... Eu acho, né... Hum... É isso aqui, né... Modo foto... Mas o boneco tá todo brilhoso... Né... Vamos chegar em outro lugar aqui... E ver o modo foto... Esse jogo aqui, cara... É um jogo que roda... Porra... Extremamente bem... Olha... Olha os detalhes... Desse cenário, cara... E não é só aqui... Tem várias partes no jogo... Que tem... Que tem cenários que são... Muito bonitos... Olha aqui as partículas... Voando aqui perto do cara... Tem mais partículas lá atrás... Até a intensidade do... 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 Olha a física do boneco andando... Vou tomar porrada esse cara... Ih... Não posso encher o sangue... Foi mal, galera... Viu como é que ele dá um impulso pra trás... Pra poder... Tapou agora o cara... Burra pra caralho... Brincadeira, hein... O jogo tem coisas que o jogo do macaco não tem... Como por exemplo... A física do... Do teu personagem... Bater numa parede... Numa pedra... E tal... É... Onde... Onde eu quero chegar? Vamos ver se aqui tem coisas que podem fazer... Nexus... Que que é isso? Ah, o Nexus é aquela casa, né? Vamos lá no Nexus... Tá... Tá escuro aqui no Nexus... Esse boneco brilhando feio pra caralho é uma foda... Né? Até isso aqui, ó... Olha aqui... Né? Até isso aqui tem... Tudo bem que o boneco flutua ainda, ó... Dark é dark, ó... O jogo do macaco também tem essa porra... Todos esses jogos tem... Né? Só que... Porra, cara... Dá pra você fazer... Muita coisa bacana... Pro Play 5... Dá pra você fazer... E você tá vendo aqui um jogo... Pô... Que a Sony financiou... E... E o jogo saiu maneiríssimo... Todo mundo que jogou... Gostou... Mas a galera falou assim... Ah... Beleza... É só o Demon's Souls... Gostamos... Mas é o Demon's Souls... Todo mundo já jogou... Já conhece e tal... Pô... Os caras não podiam fazer um... Bloodborne 2? Né? Ah... Vamos... Porra... Vamos comprar lá... Falar com os caras da... Pô... Qual aquela grana que os caras... Jogaram fora... Fazendo aquela merda daquele Concorde... Durante tanto tempo... Porra... Sabendo que a porra do jogo... Ia flopar... Miseravelmente... Não é possível que as pessoas não sabiam... Que aquela desgraça... Ia flopar... Não tava na cara que ia flopar... Ah... Deixa eu fazer uma coisa... Tem uns saves aqui... Da outra conta... Do Boyer Pass... Vamos tentar entrar nele... Bom galera... Eu... Coloquei aqui o save dele... E ele tá... No mesmo lugar que eu... Na mesma situação... Ele zerou... Todos os saves que tem ali... E... Começou de novo né... Então... Tá aqui essa armadura aqui... Eu não lembro se eu... Se eu tenho não... Level 71... Esse aqui é o Temido... New Game Mais... E esse... O boneco tá... Tudo bem... O peso aqui da... Do rolamento né... Então... Cara... É... É... Exatamente... Aquilo que a galera tá falando... Por que que a Sony... Não investiu... Porra... No... Bloodborne... Sei lá... Fazer o segundo... Fazer o... O... O próprio remake... Do primeiro... Caralho... Os caras só querem saber... De fazer jogo de serviço... Né... Imagina quanto... Ia vender... Se os caras não fizessem um Bloodborne... Novo... Com tudo que esse jogo tem aqui... E outra... Melhorado ainda... Olha as sombras aqui... Dinâmicas do jogo... Ó... Essa porra não é Ray Tracing não... Cara... Eu odeio esses bonecos correndo... Cara... Né... O jogo é um jogo que... Graficamente é muito bonito... É um jogo que... Dá pra você fazer... De uma forma que não fique... Muito pesado... Ou seja... Você consegue rodar... Com resoluções altas... E... E... Com muitos detalhes... Como é o caso do... Do... Mesmo caso do... Bloodborne é um jogo... Deixa eu correr daqui... Que esses bichos vão me foder... Porra... O boneco não rola... Puta merda... Brincadeira... Morreu... Tinha que ter matado eles... Então Bloodborne... Ele é um jogo que... Graficamente... Daria pra fazer uma coisa... Muito maneira... Né... Até porque a... A estética dele... É... É... Muito diferente... Né... Dos outros jogos da... 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 From Software... É... Ficaria sensacional... Ia vender pra caralho... Mas será que ia vender por 10 anos? Né... Igual os caras querem... O que as empresas querem... É ganhar dinheiro... Fácil... Faz um jogo... Né... Tudo bem... Nesse caso foi fácil? Não... Foi difícil... Já tá 10 anos desenvolvendo... Mas... Lançaram uma parada... Completamente fora do timing... Né... Um jogo... Tenebroso... Né... Horrível... E... Não vão ganhar porra nenhuma... Talvez vão botar um jogo de graça aí... E ficar tentando vender... Micro transação... Dentro do jogo... Alguma porra assim... Né... Uma grana... Que poderia ter sido... É... Numa parada... Muito melhor... Muito mais interessante... É... Uma parada no estilo... Caralho filho... É... É... O cara tá pesadaço... Uma parada no estilo... O que as pessoas que compram Playstation... Procuram... A galera que compra Playstation... Pelo menos... Até onde eu... Entendia como Playstation... Os caras queriam jogo... É... Single player... Com história maneira... Com personagem maneiro... E o melhor de tudo... Se não tivesse nenhuma outra plataforma... Melhor ainda... Aí os caras gostavam mais ainda... E a Sony... Porra... Se esbaldou de grana... Na... Na... Na geração do... Do... Play 4... E aí os caras decidem... Mudar toda a estratégia... Né... Os caras simplesmente decidiram... Não... Agora a gente precisa fazer jogo de serviço... E tal... Quem tá certo é... É... Microsoft... Né... O... O... O ralo foi um sucesso... E... A gente fica... Né... Órfão... De... De jogos bons... E quando sai... Um jogo... Multiplataforma... Por exemplo... Ah... O... Elden Ring... Pô... Elden Ring... É maneiro... É maneiro... Roda mal pra caralho no Playstation... Roda mal... Deveria rodar... Muito melhor... Mas não roda... Aí você fala... Pô... O videogame é fraco... Porra cara... Com uma placa de vídeo... Semelhante... Ao Playstation 5... É... O PC... Chega... A ficar mais bonito... Né... Foi a mesma coisa que eu falei com o... Olha o fogo... Olha o efeito de fogo... A mesma coisa que eu falei com o Resident Evil... Né... Então... Porra... Se os caras vão trabalhar... Só... Nesse hardware aqui... Nesse sistema operacional aqui... Não precisa portar essa porra pra lugar nenhum... Os caras conseguem... Dar uma atenção maior... Principalmente... Pra... Pro desempenho do jogo... Né... Dificilmente... Você vê um jogo... É... Exclusivo... Assim... Da Sony... Sair com problemas de desempenho... Né... Você vê o Hatchet... Também é bonito... Né... O... 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 Os jogos do Play 4... Também são... São muito bonitos... Né... Mas quando é jogo multiplataforma... Vem o Final Fantasy 16... Pô... Gráfico terrível... Né... Ultrapassado... Completamente ultrapassado... Roda mal pra caralho... E nego fica aí... Vem Forspoken... Terrível... Gráfico feio pra caralho... Roda mal pra caralho... Quando você vê... Que pô... Os caras faziam milagre... No... No Play 4... Cara... Caralho... Quando eu ouvi o Uncharted 4... Primeira vez... Eu fiquei... Eu falei assim... Caralho... Que isso cara... O jogo é muito foda... É absurdo que os caras conseguiam fazer aquilo ali... Pra chegar na geração nova... E os caras entregarem o que pra gente até agora? Caralho... Quase nada filho... E os caras tão falando ainda de Play 5 Pro... Os caras tão falando de Play 5 Pro cara... Tipo assim... O hardware do jogo... Do... Do... Do console... Beleza... Envelheceu em relação ao PC... Envelheceu... Né... Envelheceu... Não tem como negar... Mas ainda tem muita coisa que poderia ter sido mostrada... E os caras não mostraram nada... Nada... O Gran Turismo que saiu... Todo mundo esperava... Caralho... O Gran Turismo vai ser foda... Saiu pro... Saiu pro Play 4 também... Ah... Qual é a diferença? A resolução... Alguns detalhes gráficos... É tipo assim... O Playstation roda no alto... E o Playstation 4... Roda no médio... Né... Com a resolução menor... Então cara... Olha... É... 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 Bem feito né... O que tá acontecendo... Com a Sony... Assim como eu digo que... A Microsoft decepciona também... Né... Todo mundo... Falando... Porra... Se bem que o aval... Os caras vão botar em terceira pessoa... Pelo menos disseram... Não apareceu ainda... Mas os caras disseram... Aí tem a... O Indiana Jones... Porra... Todo mundo... Caralho... Quero ver o Indiana Jones... Em terceira pessoa... Estilo Uncharted... Tipo... Parada cinematográfica... Não... Não... Vamos trazer em... Primeira pessoa... Pra ficar mais imersivo... Não é porque a Bethesda que tá fazendo... Não... 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 É porque a gente gosta mesmo de... De... De fazer em... Em primeira pessoa... Fica... Pô... Bem melhor... E tá... Eu só queria ver o Indiana Jones... Uma camerazinha voando... Atrás do Indiana Jones... Cara... Não quero entrar na pele dele... Não sou maluco... Né... Mas não... Né... É porque a Bethesda... É porque a Bethesda que tá fazendo... Ele só sabe fazer essa merda... Ele só sabe fazer isso... Então cara... É... As decepções... São inúmeras... Uma... Quanto com a Sony... Quanto com a Microsoft... Nessa nova geração... Nessa nova geração... Em geral... Porque até o... 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 PC... Acaba sendo segurado... Né... Quer dizer... Existe o... Vai tacar fogo... Filha da puta... Tinha esquecido... Existe o frame generator... Já há bastante tempo... Que os jogos não usam... O jogo do macaco tá rodando... Com o frame generator... Agora no... 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 5... Mas pô... Por que que o Final Fantasy não tem? Né... Os caras... Simplesmente... Não aproveitam... As tecnologias... Disponíveis... E... E... É como se tipo assim... Ó... O problema... É da tecnologia... Ah... O videogame é ruim... O videogame não é um primor técnico... Não é um... Porra... Não é uma... 6800 XT... Pô... Mas olha o que os caras faziam com o Play 4... O que que os caras entregaram aqui... No nível próximo... Do Uncharted por exemplo... Nada... Né... O Hatchet é muito bonito... Mas é um Hatchet... Joguinho de criança e tal... O... O Sackboy é muito bonito... Pô... É bonito pra caramba... Acho que saiu o Play 4 também né... O Sackboy ele roda em 4K... 4K mesmo... É... Lindo... O jogo é lindo... Lindo... Maneiríssimo... Divertido... As fases são fodas... As músicas são fodas... Absurdo cara... O Sackboy é absurdo de maneira... Absurdo... Dá pra 4... Pô... Mó bagunça na tela... Maneiríssimo... Só que... É um jogo... Mais de criança... Né... Tá... Tudo bem... Adulto joga e tal... É um jogo muito bom... Mas pô... A galera queria ver coisas... Diferentes... Queria ver coisas novas... Queria ver coisas mais sérias... Pelo menos eu... Né... Pô... Assim... A... A Sony tinha que se mexer... Né... A Microsoft tinha que ser... A Microsoft tinha que perder... Perder até as esperanças e tal... A Sony ainda pode ser que acorde... Sei lá... E traga uma parada maneira... Que eu acredito que muita gente vai ficar muito puto... Quando sair um Play 5 Pro... Principalmente se ele tiver o preço... Próximo... Do que foi o lançamento do Play 5 normal... Né... Porque a galera vai falar... Caralho... Eu comprei esta porra... Cês lançaram todos os jogos... No Play 4... Que eu já tinha... E agora cês me lançam um videogame Pro... Bem melhor do que esse daqui... Caralho... Filha... Então é ou não é... Uma filha da putagem... Tremenda... Um cara que é fã do console... Ah... Todos os jogos saindo no PC e tal... O nego joga de graça... Fica tirando sarro... Sai mais bonito e rodando melhor... No PC... Jogos não são mais... Exclusivos incríveis... A Sony... Tá decepcionando... Tá decepcionando... E a gente vê cara... Que... Os caras tem qualidade... Pra... Os caras sabem fazer... Tem gente lá dentro que sabe fazer... Ah... Mas a Bluepoint tá fazendo um jogo novo Baltar... Uma IP própria... Qual? Ah... Mas a... A... A NautiDog também... A NautiDog cancelou... A NautiDog... Os caras botaram a NautiDog... Pra fazer um jogo... Só online... Né... Aí quer dizer... Os caras... Viram que o jogo tava uma merda... Cancelaram... E a gente tem uma nova geração aí... De quatro anos... De quatro anos... Que não tem nenhum jogo da NautiDog... Poderia ter feito um joguinho menor... Tipo... Max Payne e tal... Mais de... Um personagem novo... Um... Tipo... Um Uncharted... Que o cara é um policial... Podia ter feito um monte de coisa cara... Os cara tava fazendo um jogo de serviço... Jogo eterno... Aí a gente também... Também... Como é que a gente vai culpar os caras... Se é isso que os outros jogam... Se os outros ficam realmente... Presos... Dentro da porra dos jogos ali... Durante anos... Gastando... Né... Com o cérebro completamente derretido... O cara tá 30 anos jogando CS... Mesma fase... Mesma coisa... Mesmo tiro... Aí o cara vem e fala... Futebol... Tá... Você joga futebol... É a mesma coisa cara... Tá... Ok... Cara... É... O jogo é muito bonito... Né... Tem coisas aqui que são... Talvez... Mais legais que... Do jogo do Mamako... Por exemplo... Peso do boneco... Isso ó... Você não tem no... No Mamako... Passa por dentro... Mas... O Mamako... Ele... Ele é um jogo... Que a gente... Ficaria assim... Tudo bem... É bonito pra caralho... Mas já era pra gente estar impressionado com os jogos assim... Desde essa época aí ó... Que é 2020... Né... Se saísse o Mamako logo depois desse jogo aqui... A galera ia falar... Caraca... Pô... Maneiro... Esse é o poder do... Do... Do Play 5... Rodando liso né... Que daria pra fazer... Pô... Esse é o poder do Play 5 e tal... Mas... Depois disso aqui... Os jogos ficaram parados... Presos... Tinha nada... Aí veio... Talvez aí o... Que impressionou assim... Graficamente... O... Alan Wake... Depois de 4 anos... Né... Aí agora vem o... Jogo do Mamako... E os caras apresentam pra gente o que? Um Play 5 Pro... Porque... A Sony não quer fazer jogo... Tá fazendo jogo multiplayer... E... A Study Party que fazem jogos... É... Multiplataforma... Não conseguem fazer os jogos rodar direito no video game... Pessoal... Eu vou ficar por aqui... Só queria bater um papo com vocês sobre isso... Eu sei que... É... Até atrapalha um pouquinho o raciocínio... Né... A gente... Jogando aqui... E batendo papo... Né... E... Eu também não pude mostrar as paradas... Porque eu não tenho mais o save... Né... Do jogo... Mas era... Mais ou menos isso... Que eu queria falar... Eu sim... Estou decepcionado... Com uma nova geração... Estou decepcionado com os rumos... Que a indústria... Tá tomando... É... É... A gente não deveria comemorar... O que está acontecendo... Por exemplo... Com a... Com a Sony... Ou com a Microsoft... Ah... O Concorde flopou pra caralho... A gente zoa... Fica feliz... Mas daqui a pouco... Os caras vão tentar fazer... Alguma outra porra... Pra ganhar ainda mais dinheiro... Cara... E não vai ser um jogo bom não... Vai ser um jogo imbecilizante... Né... Ah... Sweet Baby... Tudo os caras querem lacrar... Filho... Não é possível... Todos os jogos... O God of War... O God of War Ragnarok... Caralho... Se me dá aquela história ali na mão... Puta que o pariu... Eu ia fazer uma história cara... Porra... Vocês iam ficar doido com a minha história... Iam ficar doido... Eu ia... Porra... Fazer do... Do... Atreus... Um Anakin... O maluco ia virar um Anakin... No final do jogo... Cretos e no... Terceiro Cretos... Ia destruir ele... Ia ter que arrancar as pernas... Matar o próprio filho... Ia ser amaldiçoado eternamente... Pelo Nando Moura... Os caras fizeram uma historinha de amizade... Cretos Baitola... Cortando o cabelo do gigante... E aí meu gigante... Porra cara... Olha... Meu Deus do céu cara... Meu Deus do céu... O Ratchet... O Ratchet... A... Aquela Rivet... Ela não é uma mulherzinha... De outra dimensão... A Rivet... É o Ratchet... Que em outra dimensão... É uma mulher... Sacou? Sacou? Não é uma outra pessoa... Que existe em outra dimensão... Uma menina... Ela é o Ratchet... Que é mulher... Em outra dimensão... Pronto... Bom entendedor... Consegue saber de onde vem isso aí né... Então pessoal... É... Infelizmente... As empresas estão seguindo essas tendências... Muitas delas até... Talvez com medo... Sofrendo pressão... A gente sabe sei lá da onde... Né... E... Talvez a gente veja ainda... Muitos mais flops... E também as empresas convençam... É... Vocês... A gastar dinheiro num hardware melhor... Assim como a galera faz... No PC... Eu vou ter que gastar... Porque é o meu trabalho aqui... Né... E ainda tem essa desculpa... Lógico que eu gosto de ter tudo... O mais atualizado possível... Mas... Eu tenho essa desculpa... E se eu fosse um usuário... Que não trabalhasse com isso... Eu ia ficar muito puto... Muito puto... Com o que a Sony... Tá fazendo... Com os... Os usuários do Playstation... A Microsoft... Já largou de mão... Xbox... Foda-se... Esses caras... Querem saber... Querem que tu joga... Pague aquela merda daquele Game Pass... É isso... Acabou... Querem saber de mais nada... A Sony... Ninguém sabe o que a Sony quer... Ninguém sabe... Então pessoal... É isso aí... Eu vou ficar por aqui... Peço que vocês se inscrevam no canal... Tamo junto a nós... Um grande abraço... Até a próxima... Ui...